Toda a arma e toda a língua, esta, bola que é sua, que não é sua, então corra negão, corra como se fosse o último dia da sua vida, tá? Seja feliz então, tá bom filho? Tá? E entra com Deus, amém. Vai com Deus, beijo, tchau tchau. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu...